Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo. Eu queria mostrar para vocês meu colar de pérola e falar um pouco sobre ele. Como vocês sabem que o colar de pérola é uma suculenta pendente, suas hastes podem chegar de 60 a 1 metro de comprimento. As folhas são de cor verde, podendo assumir um tom bem claro durante a época do verão. São bem parecidas com uma bolinha, tipo de uma ervilha e tamanho mais ou menos a 5 centímetros. Suas flores são brancas e tem um cheirinho de canela. Muito gostoso o cheirinho da canela. Ele gosta de muita luz, pouco sol. O meu colar, onde aqui ele leva o sol da manhã e gosta de... Ele, assim, pelo contrário que muita gente não gosta muito de água, ele gosta sim, gosta de água sim. Cresce muito, muito rápido. Agora no inverno não rego muito, mas no verão temos que fazer a rega sempre, porque as bolinhas dele ficam desidratadas. Murcha, né? E pode até morrer. É... Tô adorando, né? Eu fui presenteada assim, ó, com várias florzinhas, ó. Toda manhã eu chego aqui, cheiro. Daqui eu tô sentindo. Que pena que vocês não podem sentir. Mas quem tem e já tem a florzinha, vocês podem sentir o cheirinho, quem nunca sentiu, é um cheirinho enorme, um bem gostosinho de canela. E o substrato dele é... Deve ser bem drenado. Como vocês sabem que eu gosto de colocar duas medidas iguais de areia e duas de terra preta. Aí também coloco uma medida de carvão e uma de pó de pino agora. Estou usando agora esse pó de pino que deixa bem drenado também. É muito fácil de fazer novas mudas. Basta você retirar um pedacinho sobre... Tirar um pedacinho e colocar sobre a terra. Logo ele cria raiz e ele cresce super rápido. Esse aqui, ó. Só tinha esse daqui. Ó, já fiz com um pedacinho. Já fiz esse aqui, ó. Eu só tirei um pedacinho assim, ó. Só umas seis bolinhas dessa. Coloquei aqui e já, ó. Ele vai sair pra fora e eu vou colocando ele assim e vai criando raízes, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já coloco novamente pra dentro, ó. As raízes são bem rasinhas e eles são bem fáceis de... E você cuidar. O meu ele aqui tá bem lindo. A cor dele é bem linda. A cor dele no... No verão ele fica mais bem verdinha. Mais verdinha do que esse aqui. É... Estou amando. Amando mesmo. Estou amando. Tô corujando muito ele. Todo dia eu desço aqui no meu quintal, olho logo ele. Depois eu vou estar colocando em um lugar maior. Porque... Aqui já tá pequeno pra ele. Aí aqui eu coloco ele no lugar maior. E essas daqui que tá pendurada, eu já coloco sobre a terra pra ele enraizar também. Ó, como tá lindo. É linda, gente. É linda mesmo essas flores que ele coloca. Muito lindo mesmo. Esse em breve coloca também flor. É isso aí. Vim falar só um pouco sobre ele, né? E... Tô vendo algumas formiguinhas ali. Vou até colocar um... Um remédio pra matar essas formigas. E... Também... O que eu tô vendo muito aqui, no... Nas minhas plantas, é o gogo. E eu tô vendo que o gogo, ele acaba... Comendo a planta. E matando. Aí... Eu sei que tem gogo quando tem um... Tipo uns cocôzinhos assim. Aí é de gogo. Aí é isso aí, gente. Tô amando. Amando mesmo. Ó. Dá até pra vocês verem aqui, ó. Ó. A raiz, ó. Muito, muito fácil de... Você tirar... Qualquer pedacinho... E colocar sobre a terra... Que ele já... Cria raiz. Cresce muito rápido. E é isso aí, gente. Foi pra falar um pouquinho sobre... Meu colar de pérola, né? Que tá lindo. E... Quem gostou desse vídeo... Deixa um... Deixa um like. Comenta. Compartilha. E... Se inscrevam. E... Deus abençoe cada um de vocês... Por ter se inscrito no meu canal. Por... Sempre estar comentando. Dando um... Falando palavras de carinho. Muito, muito obrigado. É... Deus sabe que... A gente... Quando ama a planta... Quando a gente ama o próximo... A gente... É... Se sente mais feliz... E Deus também se agrada muito... Quando a gente tá... Feliz. Porque uma pessoa feliz... Sempre vai amar a Deus. E é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. Muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.